Plantão Taiguara Almeida trazendo para vocês uma coisa diferente. Eu vim dar a minha opinião, gente, porque muitas pessoas entraram em contato para que eu trouxesse o que eu achei a respeito de uma mudança aí radical que aconteceu com um produto, ou seja, um perfume da nossa querida Natura. Mas antes de dar continuidade, não esqueçam de quê? De deixar aquele joinha, de compartilhar esse vídeo. E aqui no meu box de informações, eu vou deixar o link clicável da página virtual da minha amiga e parceira aqui do canal, que é a Fabrícia Pinheiro. Você vai clicar, vai direto lá para o espaço dela, que está cheio de promoções. Você pode utilizar o cupom, vai ter mais desconto. E acima de R$119, você tem frete grátis com a dona Natura, deixando seus produtos de beleza, de pele e perfumaria. Aí na casa de vocês, contudo, grátis. Olha que maravilha. A gente adora, né? Promoção, grátis, desconto. São palavras que a gente ama escutar. Então vamos lá, que hoje aqui o negócio está babado. Muita gente entrou em contato e disse, olha, Thay, o antigo para o novo teve uma mudança radical. Aí eu disse, será que a dona Natura mudou radicalmente, realmente esse perfume? E hoje a gente vai falar a respeito do biografia tradicional da dona Natura, que está nessa embalagem lindíssima. Dona Natura arrasou. Não somente na caixa, olhem esse frasco. Gente, pela foto da revista, já é bonito. Pessoalmente, ele é muito mais bonito. Tá lindo. Olha, gente, assim, eu não conheci o anterior a esse porque a linha biografia, tanto masculino quanto feminino, não me despertavam interesse. Então eu nunca tive interesse em conhecê-los. Então eu vou falar para vocês o que eu acho, sentindo esse daqui. E aí quem teve o anterior vai dizer se bate ou não. Tá bom? Eu acho que é até mais sincero falar a respeito desse daqui do que ficar comparando, né? Enfim, embalagem lindíssima e a dona Natura arrasou. E o que a dona Natura fala a respeito desse bonitinho? Ela diz que ele tem notas cítricas, que ele tem notas herbais, que ele tem cedro, sândalo, vetiver e âmbar. Agora, sendo bem sincero com vocês, quando eu borrifei esse bonitinho na pele, eu senti todo o frescor. Ele realmente tem uma saída cítrica. Mas é uma cítrica, uma saída cítrica, que não tem doçura. Ele é um cítrico que me remete a um limão. A um limãozinho, aquele limão tai chi. Aquele limão que tem a casca fininha, que a gente corta para espremer em cima daquele peixinho frito. É esse o cheiro que tem, gente. Eu sinto muito o cheiro daquele limão, limão tai chi. E logo em seguida ele vai ficando mega herbal. Mega. Aquele cheiro de folha, folha amassada. Não é nem folha molhada. Sabe quando você pega uma folha e amassa na mão? E você abre assim, sente aquele cheirinho da folha mesmo? Então, é como se fosse uma junção desse lado cítrico do limão tai chi com esse lado herbal. É esse o cheiro que fica na minha pele do início ao fim. Agora, uma coisa que eu fiquei surpreso, porque ele é herbal e é cítrico, é a fixação dele na minha pele. Gente, ele fixa bem. Fixa bem, olha. Eu fiquei espantado. Eu fiquei assim, deveria ter conhecido o anterior. Será que eu iria me arrepender? Não sei. Mas esse daqui teve fixação na minha pele de mais de seis horas. Mais de seis horas. E ele projetou por cerca de 30 minutos na minha pele e depois ele ficou rente à pele. Eu adoro estar cheirando. Agora, só uma coisa que eu acho estranho, né? Porque ele vem com essa cor azul que remete a algo aquoso, aquático. Então, se ele na minha pele ficou cítrico, herbal, deveria vir na cor verde, né, gente? Porque dizem que cor verde é isso. Apesar de que hoje em dia na perfumaria não tem muito disso. Mas, eu como sou das antigas, estou acostumado que cor representa perfume, seria mais ou menos isso, né? Mas, enfim, é um perfume gostoso. É um perfume para o dia a dia. É um perfume fresquinho. Na minha pele teve uma boa fixação, uma boa projeção. Então, para mim, está maravilhoso. Então, você aí do outro lado que teve o anterior, é isso mesmo? Ele é aquele cítricozinho na saída com o lado mais herbal? Conte aqui, deixe nos comentários, porque na minha pele, esse bonitinho foi essa reação que ele tomou. Então, é isso, gente. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.